Você sabe o que é ter um amor Mangueira, meu dom é compor Cantar e dançar por você A vida inteira Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Herdei a nobreza do samba O mesmo sangue na veia Enfim, ah, meu jardim, onde a brisa traz inspiração Habitado por berros, de mãos falejadas O chão da pobreza me fez erradicar E ainda que as rosas não falem Eu começava por nossa escola E de mil meninos que sonham em ser cartola Ouça a minha voz, não sobe e desce das ladeiras No cantar das lavadeiras, no timbre do Toma José Ouça a minha voz, na pobreza e o trovão De lupicílias gafieiras, minha banqueira Alor queijo abelão Dinastia, o velho Marcelino Laurindo, opa da favela Em cada corpo, um bailarino Diga! Diga, peito que me dá fiela Com asfalto, sentinela Do estandarte, sou mestre, sala Carrego um legado em dois pés Aprendi com o delegado A flutuar, pra ganhar a nota 10 Eu sei que no céu eles brilham por nós Parecem estrelas na minha bandeira São pretos e deixe, iluminando a estação primeira Você sabe o que é teu amor Mangueira, meu nome é compor Cantar e dançar por você a vida inteira E tem a novela do samba O mesmo sangue na beira Mangueira, meu nome é compor Cantar e dançar por você a vida inteira E tem a novela do samba O mesmo sangue na beira Mangueira Mangueira Nos acordes da saudade vai buscar O angenor Lito, bateria E as nossas flores Cimentam a poesia Nesse morro se torrar Enfim A meu jardim Onde a brisa traz inspiração Aditado por versos e mãos farejadas De chão da pobreza Me fez jantar E ainda que as jovens não falem Começaram por nossa escola E nem viu meninos que sonham em ser cartola Ouça a minha voz No sobe e desce das ladeiras No cantar das sabadeiras No time do Bamba José Ouça a minha voz Na ponteosa e o trofão Tindo piscinas e as gafinhas Minha mãe É boa o rei de abelão Dinastia No velho Marcelino Laurindo Oba da favela Em cada corpo Um bailarino Diga! Triga a peito No filme na viela Do asfalto sentinela No estandarte Sou Veste sala Carrego um legado em meus pés Aprende com o delegado A pontuar Pra ganhar a nota 10 Eu sei que no céu Eles brilham por nós Parece estrelas Na minha bandeira São pedidos e desce Iluminando a estação Primeira Cê sabe Cê sabe o que é teu amor Mangueira Que eu tô é como Cantar e dançar por você A vida inteira Perdei A não é da do samba É minha escola Pês no sangue Na veia Cê sabe o que é teu amor Mangueira Que eu tô é como Cantar e dançar por você A vida inteira Perdei A não é da do samba Pês no sangue Na veia Cê sabe o que é teu amor Mangueira Que eu tô é como Cantar e dançar por você A vida inteira Perdei A não é da do samba Pês no sangue Na veia Mangueira Nos acordes da saudade Vai buscar Isso é madeira Segura o bico A não é da do samba 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 A não é da do samba